Todos os dias, milhares de mulheres contribuem para a ciência no Brasil. Para dar visibilidade a essas histórias e valorizar o protagonismo feminino, foi criado o Prêmio Mulheres e Ciência. Esta premiação busca incentivar a igualdade de gênero na pesquisa, reconhecendo o papel das mulheres na ciência e o compromisso essencial de instituições engajadas nessa causa. Realizado em parceria entre o CNPq, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério das Mulheres, o British Council e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. A primeira edição foi um sucesso. Mais de mil inscrições, seis pesquisadoras premiadas e três instituições reconhecidas. O Prêmio Mulheres e Ciência está dividido em três categorias. Estímulo para pesquisadoras com até 15 anos de doutoramento, Trajetória para cientistas com mais de 15 anos de doutoramento e Mérito Institucional, que destaca instituições comprometidas com a igualdade de gênero. A categoria Mérito Institucional tem importância especial, pois reconhece universidades e institutos que implementam políticas inovadoras para a equidade e inclusão, em linha com o marco referencial para a igualdade de gênero e instituições de ensino superior no Brasil. Uma ferramenta essencial para apoiar as instituições de ensino superior na promoção de mudanças estruturais que superem as barreiras de gênero. Essas instituições não apenas criam ambientes mais acolhedores, elas promovem mudanças estruturais que inspiram outras organizações a transformar padrões e ampliar oportunidades. Uma premiação como essa traz visibilidade para a gente como Mulher na Ciência e colabora também para dividir melhor o reconhecimento na ciência do Brasil. A instituição já reconhece o papel da mulher desde a gestão, e aí fica muito fácil, fica muito fácil fazer ciência, tecnologia, ver o papel da mulher e ver o quanto nós somos importantes para o nosso Brasil. Celebramos todas as mulheres e instituições que participaram dessa primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência e contribuíram para impulsionar essa transformação. Esperamos que os planos de ação apresentados sejam apenas o primeiro passo, que as suas ações inspirem cada vez mais avanços na inclusão e diversidade no meio acadêmico e científico. Parabéns a todas! O Prêmio Mulheres e Ciência comprova que mudanças reais são possíveis. Conheça o Marco Referencial para Igualdade de Gênero e faça parte dessa rede de transformação. Sua participação faz a diferença!